Oi gente, olha eu aqui de novo com mais uma receitinha maravilhosa para estar compartilhando com vocês. Eu espero que gostem. Bem-vinda, qual é o cardápio de hoje para nós? Pé de galinha com macaxeira. Olha que maravilha! Esse colagem natural que deixa a nossa pele linda e maravilhosa. A delícia que é esse pé de galinha com macaxeira. Alguns conhecem como aipim, é montioca, né? Mas aqui é macaxeira e eu vou estar fazendo aí na panela de pressão. Coloca tudo dentro e fica uma delícia depois de prontinho. Vamos lá estar fazendo juntinho comigo. Eu sou bem-vinda do canal Receitinha da Bem. Convido você a deixar o joinha, se inscrever no canal, fazer parte da nossa família linda e maravilhosa. Vamos lá fazer juntinhos. Aqui pessoal, na panela de pressão, adicionei 400 gramas de pé de galinha. Estão bem esterilizados, limpinhos, tá? Já adicionei, ó, limão peper e páprica defumada, tá? São temperinhos bem saudáveis, muito bom para a saúde. Aqui nós temos sal do Himalaia. Eu vou estar misturando bem para pegar bem os temperos, tá? Mas você pode fazer e colocar na geladeira, é já temperado para poder usar na hora que for fazer o cozimento. Mas eu tô temperando agora. Adicionei alho, tá? Adicionei também o óleo de coco e já estou fazendo refogado, porque o fogo já tá ligado, ó, e já tá fazendo aquele refogado maravilhoso aí no pé, viu? No pé de galinha. Olha só que maravilha. O cheirinho tá divino aqui, tá pessoal? É o pé de galinha, pessoal, é muito rico, tá? Em colágeno, a raiz, que é a nossa macaxeira aqui, que eu vou estar usando, como é conhecida aqui no Nordeste. Em algumas regiões, né? É aipim, mandioca, né? Vou estar adicionando aqui juntinho com o pé de galinha, tá? Na panela de pressão, junto com um litro de água. Aqui nós temos um quilo de macaxeira, tá? Aqui eu vou estar colocando alguns temperinhos também, como a tomate, e pra mim é o suficiente, mas se você quiser adicionar outros, adiciona. Vou estampar aqui por quinze minutinhos, deixar aqui no fogo e já já a gente volta, tá? Olha só que pessoal, que maravilha, quinze minutinhos no fogo. A macaxeira já tá bem cozida, tá? O pé de galinha também tá bem cozido. Não vou mexer muito, porque senão vai virar uma papa e não é bom. Não é isso que eu quero, tá? Vou adicionar também o cheiro verde, pessoal. Olha só esse alimento, pessoal. Ele possui diversos benefícios à nossa saúde, tá? Façam aí que vocês vão amar. Serve como várias refeições. Amanhã, à noite, tá? Até para o almoço, hein? Fica muito gostoso. Eu vou tampar aqui e pôr mais três minutinhos e prontinho. Trago para vocês. Olha só, pessoal, como ficou a nossa receitinha maravilhosa, cheirosa. Olha como tá molinha aqui a nossa macaxeira. O pé de galinha tá bem molinho. Pessoal, com certeza está uma delícia, hein? Olha só. O pé de galinha, pessoal, é uma iguaria muito gostosa. É uma parte que não se usa muito na cozinha, né? Mas vocês sabiam que é uma iguaria que é muito apreciada. Olha só, nos países asiáticos, é, na China, Vietnã, Filipinas, por ser muito rica em colagem, nutritivo e tem vários benefícios para a saúde, pessoal. Façam aí e não tenham receio de comer essa delícia, hein? Olha, espero que tenham gostado, hein, pessoal? Tchau e até o próximo vídeo.